Eu vou marshalar a bandeira Isto vai bolster a nação Praia o Sigmar Isso não é um inimigo. 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 Cadê você, Belegar? Zorica! Tá aqui debaixo só... Só esse cara aqui mesmo. Tá com as armas perdidas aqui no meio agora. Então dá pra passar de boa. A nação chama! Ahn... Glangrund... Caraca, oito picos. E também... Glangrund... Só pra eu repor nossas terras. Já que o Belegar realmente... Quanto catou muitos mercenários pra ajudar... A pegar oito picos. Não é nem inventado isso. Faz sentido a gente ter amizades. O que o Emperor pediu? A Lv. 3, tá bom. Dá pra poder pegar o Marco aí do... De dinheiro. Pra você... Vem pra cá... Você consegue desembarcar aqui? Eles vão ser julgados. Eu vou escutar a área... Para as províncias. As ferramentas de julgamento prontas. Olhando em frente. As ferramentas de julgamento prontas. Eu vou ensinar os homens. Sim, meu Lorde. Deixe-nos cumprir. Eu vejo seu coração. Eu vou fazer o que você quiser. Ele vai vir a passar. O que o Emperor faz? O Empire. O Empire. Será que você puxou uma galera de companhias aí nos exércitos? Não será em vão. Eu vou ficar com esses três carinhas aqui mesmo, eu acho. Se bem que três capitães é muita coisa. Sai um de vocês. Você tem duas fantarias anti-fantaria, né? Duas antigrandes, dois arqueiros, uma cavalaria anti-morto-vivo. Que vai ser bom pra gente brigar aí com os piratas. É hora que você vai ser um cara pirata. Esses duelistas... Talvez... Podem ficar dois capitães. Direita-me. Coloca um dos duelistas no seu exército. Veja em frente. Sim, meu Lorde. E aí coloca aqui de defesa corpo a corpo. Bodyguard é bom. Proteger o cara. É sempre bom ter alguém pra cuidar da sua retaguarda contra os inimigos que estão procurando por uma morte fácil. Especialmente se eles sabem tudo sobre ela. Pronto. Tá, e você? Quem chama? Para a província. Conte-me os acusados. Minha espalha está de uso. Eu vou escutar a área. Por a Cometa. Agora? Desculpe, o que diabo? 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 A Cometa. Como assim? Se a cidade. Calma aí que o Reverso mandou uma ali errada, deixa eu só reembolsar o que ele mandou errado. Espera aí. Tá lá. Se a cidade. Pô, eu gosto de Miragliano, então eu vou substituir... Vai desivorar que foda-se. Se. A cidade. Pronto. Um duro. Um duro. Um duro. Um duro. Ai, tem o Dory da Arena. Então? Acho que eu consegui colocar o Nezeros do cara aqui, na verdade. Tá meio difícil. Quem chamou? Praia o Sigma. Eu acredito que vocês estão aqui. Pronto. Sim, meu Senhor. Não entendi nada. Bom, enquanto você tá aí parado, já que o outro tá em marcha, eu vou recrutar com você. O que é isso aqui? Hand Gunners. Qual que é a diferença do Hand Gunners pro Spingardeiro que eu recutei lá em cima normal? Você gosta de pegar Guerres Anões, hein, velho? Vamos montar os Guerres Anões na linha de frente. E aí, já que você vai ter Guerres Anões, vamos levar dois Game War, mas bem que... eu vou recrutar pra você, né? E você... Um exército muito focado em Arqueiro, dá bom, porque você deixa todo mundo imperceptível. Vai ter que ser bastante gente de Spingardeiro, provavelmente, peraí. Vamos colocar... quatro Hand Gunners. Por enquanto. Nossa, tô com 33 mil de dinheiro, velho. Acho que eu tô rico. Põe a ordem pública aqui. Aí volto aqui e coloco os negócios que der dinheiro. A tecnologia lá que eu tenho que fazer é esse daqui. Pra liberar o... o tanque... tartaruga. Tortoise tem o nome. Sartosa vai pro level 4. Vim pro level 3. Crescimento aqui. Aqui em cima, que eu falei que ia trocar o decreto. Não, troquei. Vamos colocar na verdade na área aqui. Ela era na Chileia. Na Chileia... Vamos colocar aqui, dá mais 5% de renda. Na província. Sartosa pode mudar a guarnição. O Império. Eu vou marshalar os homens. Ok, ok, ok. Esse cara que provavelmente vai tentar atacar a cidade aqui. Muito provavelmente. Só que ali eu tenho guarnição. Não é um dos melhores. Pro tanto de herói que ele tem ali. Então talvez eu deva meter o pé só pra terminar de bater naqueles caras ali. Depois eu venho brigar com esse Vampiro de novo. Por que você não entra no exército desse cara aqui? É o tempo. Apenas. Minha espécie é de uso. Desculpe, mas... O que é que você não entra no exército? Uh, eu tenho inquisidores? Rastregador de monstros. Eu quero mais um... Mais um carequinha. Reposição é bom. Ha! Minha espécie é de luz. Matorca vai pro level 3. Eu tô achando que o cara pode querer chegar aí também pra pegar você. Pode ser que ele vai pra Zarak Zill também. Se eu for pra lá... Não seria que dá dor de cabeça pra gente. O que você tem demais aqui? Se a liderança estiver acima dos 50%... Ué, não, calma. Ah, tá. Se a vida estiver acima dos 50%. Então... Se desativa quando a liderança é inferior aos 50%. Quando a vida é superior aos 50%. Ele tem que estar com metade da vida. E liderança alta. Aí ele ganha ataca corpo a corpo. Mais dano de arma e dano perfurante. Tá, meio difícil essa situação de entrar, velho. Ter metade da vida... Menos da metade da vida e liderança alta. A nação chama. A nação chama. Pelo menos eu coloquei o portão. É porque não tem um portão. Senão você teria colocado, tenho certeza. Tá no pique de Duna. Nem assisti Duna, mano. Cara, eu desaparendia. Ter vontade de ir no cinema, velho. Porque pandemia... Não faz eu ter vontade de ir no cinema mais, velho. Tá, os anões foram lá na floresta Lugrub, apanharam. Só falta perder território para os elfos agora. Aí é desonra, velho. Ai, que preguiça. É, eles estão indo para uma torca. Esse cara é ligeiro, né, velho. Esse cara é ligeiro, velho. Se ele tá mole por dois segundos, o cara já... Opa! Opa! Aquela cidade ali não tem muralha. É que se você for que o cinema aí é longe, né, Ifrit? Aí fica difícil no cinema mesmo. Tinha uma época que o cinema aqui na minha cidade a meia era dois reais, velho. Sucesso total e absoluto. Aí tinha um dia que todo mundo pegava a meia ainda. Nossa, era festa, velho. Eu vou, então. Máquina de destruição em massa. Se alguém pudesse... Espera aí. Ifônico, stack Leonardo da Miragliana, esquece. Se alguém pudesse juntar as pilhas de rascunhos de Leonardo de Miragliana numa pilha, eles provavelmente chegariam em Borzlieb, caralho. Usando a polimatemática, o Golete expressou interesse em tentar fazer sentido em uma coisa dessas. Mas eles mantiveram o segredo. Um veículo de madeira de uma forma bizarra. Mas... Mas o design parece que está todo errado. É realmente esse negócio do Leonardo... Pra quem conhece aquele tanque do Leonardo da Vinci, que ele... É tipo um balãozinho, né, uma redoma que tem canhão pra todo lado. Eu chuto que é essa unidade aqui. E aí, inclusive, a gente pode recrutar ela aqui, se eu não me engano. É aqui, ó. A gente pode ter um Tortoise Tank e eu acho que é a variante renomada dele. Que é o Sigma que puxa. Ah, esse aqui é outra coisa. Mas esse aqui eu vou deixar o Tortoise... Três turnos parados, pra recrutar isso aqui. E junta isso, eu vou colocar... Acho que dois que é um normal, porque esse aqui ele é só perfurante e a gente faltaria, né. Vou colocar dois que é um normal. E aí, passa pra cá. É, aquele Liga 2x106, Snyder Cut, é triste, cara. Fui ver no cinema, sai bem triste, né. É que a Warner, ela é burra, mano. A Warner, ela tem o dom pra fazer burrida. Eu nunca vi alguém ser tão burro, velho. É só deixar o cara trabalhar, deixa o cara trabalhar, que a bagulha fica da hora. Ah, não, tem que meter o nariz, velho. Ah, o acionista é um negócio desgraçado. Será que agora você entra no exército, amigo? Eu vou scoutar a área. Eu vou marshalar o homem. Seja o herético. Olhando em frente. Sim, meu senhor. Acho que ele só não queria aquela hora. Como nós vamos proceder? Sim, filho de novo. Nossa, tem um sacerdote que você depoia. Deixa quatro heróis. Prontos. Passe o comete. Passe para ela, senhor. O que você teria de mim? Minhas passadas são mais rápidas. E aqui também vai demorar um pouco mais, mas a gente chega. Até qualquer outra pesquisa é essa aqui, né. Nossa, vai aumentar a capacidade em mais 15 dos tanques do tartaruga. Aumentar a essência física em 20% deles e em velocidade em mais 10%. Caralho. O negócio vai ficar sinistro, mano. Eu espero que seja, porque se for, sensacional, velho. Você vê as máquinas de guerra do Leonardo, você fala, Então, há poder de ser criativo, velho. Sim. O que eu pego no terceiro slot que eu estou recrutando aqui? Esses braganos aqui, esses caras podem tirar esses piratas aqui. Tira os piratas. Passe o Sigma. Fiquei com 4 pingardeiros, acho que não preciso de você. Se bem que, como eu falei, deixei os arsos imperceptíveis. Então, quanto mais projétil, é melhor. Foi um besteiro para a Vizzer. Fica 6 projétil. Na verdade, 9, né, com os canhões aqui. E depois coloco fantaria. Pois é, velho. O negócio desse aí, você vê um canhão desse aí girando no campo de batalha, eu ia sair daí correndo. Opa. Tudo tem limite, tudo tem limite. Olha aquela Beyblade, ela já girando ali, tira o canhão, velho. Tudo tem limite. Só que quem pilotasse ali também, devia sair com uma dor de barriga fudida, né, velho? De tontura. O que você poderia ter que oferecer para mim? Pois não, Belegar. Marcelo de ferro. Você podia atacar o seu carinha ali, né, velho? Pegar essa rede pra você dele. Não apelar para a minha melhor natureza. Próximo passo é derrubar Moussillon ali também, velho. Se a gente livrar a Bretonha da Moussillon. Nossa, gente, tem uma história engraçada envolvendo com esse vídeo. Não apelar para a minha melhor natureza. Que agora vocês falaram de girosfera, lembrei? Eu não vou citar o nome, tá? Mas é uma pessoa que eu conheço, tá? Vou falar da onde. Essa pessoa, essa pessoa do qual permanecer desconhecida, digamos que ela é muito fã de um brinquedo, que aqui no Hopi Hari de São Paulo, é chamado de Giralata. O que é o Giralata, pra quem não conhece, né? É que tem os vários de qualquer parque aí. O Giralata é um brinquedo onde você senta, uma caneca, copo, design que for, onde tem os bugs pra todo mundo ficar, né? E um disco no meio. Esse disco no meio, quanto mais você girar ele, mais rápido fica girando o lugar que você está, no caso, a caneca, copo e afins, né? Pensa que essa pessoa foi nesse brinquedo, tá? Essa pessoa que veio a promessa desconhecida. E ela machucou as duas mãos de ficar, tipo, sangrando de tanto girar, velho. Sério. Rapaz, eu nunca vi alguém se machucar nesse brinquedo. É feito tipo a criança, velho. Rapaz, eu rio muito quando descobri, velho. Eu nunca ri tanto. Meu caminho está claro. Ah, não tem incêndio de segurança mesmo. Ah, botando pra quebrar. Cracking up é tipo isso. O protótipo parece que está funcionando. Depois de passar pelos quebra-cabeças de Leonardo, mas o colete precisa de mais melhorias para o processo de construção e design. Seus tesoureiros estão murmurando. Tá, então a gente vai ganhar aqueles benefícios que eu li. Parabéns, meu envolvido, cara. Foi o que eu falei também quando descobri. Parabéns. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que se machucou nesse brinquedo, mas você é o primeiro. Eu vou marshalar os meninos. Tá, eu tenho mais três slots para colocar aqui, velho. Acho que vai ter que ser montantes. Eu tenho dois antigrandes, né? Dá para colocar dois montantes. Sim, um plano de somente. Aqui eu coloco de último slot. Talvez mais um canhão? As quatro que eu turno o canhão, velho. Cavalaria, né? Você precisa de uma cavalaria, velho. Coloca... Essa noble retina é melhor do que... Você vê que tem o knights em carmine também, mas eu vou colocar para o hotel depois. É isto. Esse vai ser o exército do Arthus. O império! Minha magia é sua. Ah, mas é... Se você não segurar essa brinqueda aí bem, e sair girando muito rápido, você sai voando, velho. Sim, meu lord. Sigma, perfeitos! É, amigos, uma torca vai cair. Eu vou nem... Deixar perder esse dinheiro aqui, porque vai cair com certeza. Complicado, complicado. A Myrmidens... Pode melhorar a guarnição aí, velho. Tem aqui que... Dois martelos gigantes, eles ficam girando, eles sobem desse rápido. Esse aí não... Não me ajuda não, hein? Eu lembro que teve um que... Quando eu comecei nesse brinquedo mais radical, que eu tinha medo antes, né? Que aqui era no Play Center, chamado Evolution. Evolution, o que que é o Evolution? Ele é aquele brinquedo de pêndulo, né? Que fica, tipo, dando voltas, assim, nele mesmo. Só que numa ponta do pêndulo, eram, tipo, várias cadeiras na vertical, assim, né? Então o negócio ficava... Você com o colete aqui, né? Enquanto o pêndulo fazia esse negócio aqui, você ficava de ponta cabeça lá em cima, nessa cadeira vertical, enquanto ele ficava girando. E aí, meu... Quase que eu traumatizei, mas achei foda, né? Porque quando você chega lá em cima e fica de ponta cabeça, você sai do banco, velho. É sinistro, cara. Você sai do banco e fica pendurado só na trava. Você fala, pelo amor de Deus, não sai, velho. Não sai, trava, não sai. Tinha Evolution aí também? Mas além, foi uma sensação que, olha, a força do cagaço nunca foi tão alta, velho. Como devemos proceder? Sim? É, kamikaze, tem um time aqui também no Hopi Hari aqui que se chamava Hekatombe. O Hekatombe, você saia de lá com a coluna quebrada, basicamente. porque ele também era um de pêndulo, né? Só que o brinquedo, ele te fazia... ficava lá no topo. Ele começava a dar uns... pra todas as direções. Aí você ficava, meu Deus, não tem coluna. Quando você saia, você estava destruído, velho. Mas eu não tenho saco mais pra parque, não, velho. Você é louco. Acho que foi em 2019. Acho que foi em 2019 que eu fui pro Hopi Hari. A gente fez que eu fui. Nossa, eu não tenho mais saco pra parque, velho. Ficar horas e horas numa fila. Porém eu pra excursão de escola, então... Nossa, velho. É, não dá pra segurar esses erros que eu tenho aqui não, hein? Depende de como é o mapa. Não dá. Também, dinheiro pra parque é foda. Porque caro, opção à toa, velho. Kamikaze que era um de pêndulo, que ele fazia o balanço até dar 360. Aí ele virava umas três direto e começava a parar. Sai louco, velho. E ainda tinha aqueles caras que controlam o brinquedo que ficam falando, né? Vem, galera, vou mais uma! Vai ser um filho da puta. Se você apertar esse botão pra ir de novo, eu ia te agredir, velho. Foda, velho. O que é Salser, velho? Eu vou ler essa pesquisa aqui e não sei o que é Salser. Pera aí, gente. Salser. Tradução. O que é Salser? Salser é Pires. Tá, eu nunca ia adivinhar isso. Ô, Pires. O Golete clama que ele aperfeiçoou o design. Se apenas ele pudesse colocar suas mãos numa fonte eficiente de poder. No entanto, as suas notas espalhadas estão excessivamente nebulosas e ele parece estar se tornando preso de uma paranoia hiperativa. Se apenas alguém pudesse fundar uma expedição à selva para pegar um daqueles motores solares, vai reduzir o tempo de recarga em mais 10% para os tanques e relações diplomáticas menos 20% para os homens lagartos. Olha só. Estamos fudidos. A cara é que Sifrin foi distribuída. Então, tá? Bom, Lucrezia. Vamos terminar de matar essa facção aqui. Você vai ser restado? O que vai ser restado? Eu tenho voltado Sim! Eu senti! Vamos nos mover! Ação de fãs! Ação de fãs! O que você teria que fazer? Para a batalha! Vou armadilhar os homens! Ação de fãs! 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 Fãs! Ação de fãs! Ação de fãs! Ação de fãs! Aqui se tem algum que me interessa Você é anti-grande Filho de estrigos Anti-grande também Você é outro anti-grande Liberar essa galera aqui Com o comete Eu vou levar dois desses Versão melhorada e versão normal Aí a gente leva Dois canhões Esse aqui vai ser um barco pirata Esquece esse daqui que eu não gosto muito desse aqui não E deixa eu ver o que mais Dois mineradores explosivos Pode ser E para ajudar esses anões explosivos Vou levar dois anões normais Montante E já vejo o resto Lucrezia, volta para lá também Que você tem coisa para recrutar Você tem que pegar um canhão desse para você Só coloca esse Sacerdote de Zersto antes É baratinho, pô Só custa seiscentos Regimento de Zersto antes A gente se chama A gente se chama Eu sei que você está falando da mão de seus brinquedos do parque Jürgen, você ia trocar os podachinhos aqui Vem para cá Na passagem do fogo negro aqui Tira esses dois aqui E aí espera o dinheiro do próximo turno para a gente colocar aí os montantes Aí você vai brigar com os vampiros Aí você vai brigar com os vampiros O Noctilus está voltando aqui com o exército Que parece que está meio sinistro Estou com um pouco de medo Porque para ele está vindo sem Só aqui de cara já estou vendo duas guardas profundeza E um Colossus Necrofex Geralmente eu vou pegar o Arthus e Deixar para lá Já que ele é o cara da Star Dois turnos eu mando ele para lá Para defender Mas a gente não tem dois turnos Podia mandar ele de jeito que ele está aqui agora E depois também recrutar para o global Essa galera aqui Porque senão o Noctilus vai fazer a festa ali Então vamos lá Depois eu termino de montar esses exércitos aqui Monta duas unidades Marcha, vem para cá Se ele cercar ele toma no próximo turno Direita-me Com desculpas Eu posso Onde os traços? Só para você ganhar a vida que você perdeu Pro glaçadas Onde os corpos mortos recuperam o Sigma Toda essa é a vida A primeira parte de cima Tem uns bichos bizarros Na Dennis do Ony Tipo que Quem dera o mapa dessa passagem também Porra, é um desfiladeiro tão foda Eu sempre confundo se é estalactite ou estalachimite A que sai de baixo, mas enfim Cheio desses espinhos que saem do chão Foda pra caralho Você não pode começar a compreender meu poder Vamos lá, não, esforça um, hein Pega Eu ajudei Uma planta lagarta O que é uma planta lagarta? Se lagarta come planta O que é uma planta lagarta? Ela come ela mesmo? O que é uma planta lagarta? Quem chama? Quem chama? Marcha! Pem, pam, pam Eu servei a senhora O que é seu prefeito? Fazendo meu caminho Temos mais um slot aqui Tá, eu já coloquei quatro fantarias pra vocês Só duas e a meia linha de frente Minha nadadora que é mais meme Vamos colocar... Talvez os tesoureiros aqui, né Veja que eu tô jogando com a... Um senhor mercante Faz sentido ter o... Na verdade o tesoureiro não Os... Guarda-cos Aqui Só dois turnos pelo global Puxo pelo global mesmo Tá, eu tenho dois anti-grandes agora Um... E três slots Mais um desses slots Tem que ser pra cavalaria O que é esse? O Império! Para fortalecer o Império Nós marchamos Muitos O que tem que ter que ser? Mas eu gosto de um poder! Eu gosto de uma defesa da minha torre! Sim! Você será rechazado? Para as províncias! Sim, meu Lorde! Embora já tem um monte de entidade única dos heróis, não precisa de mais. Vamos colocar então esses caras aqui. E como último slot... Talvez os Beast Slayers dos ogros aqui. Pode ser eles mesmo. Ou o Front Breaker. Vamos levar os Beast Slayers. Olha lá, três turn zero está pronto. Próximo turno... Eu começo a recrutar de novo o que falta é esse aqui. E... Já estou gastando todo o dinheiro que eu tenho. Top. Eu vou colocar aqui agora a Taverna do Ferreirinho. O Ferreirinho era um marinheiro do Império que foi exonerado por roubo e bebedeira. Ele ganhou a Taverna mais barulhenta de Sartosa jogando dados. Renda gerada mais 300, ordem pública mais 10, nível do herói recrutado mais 3, taxa de reposição de baixa mais 5% e capacidade de recrutamento local mais 2. Mas aqui eu não estou recrutando nada. É só dinheiro. Só dinheiro. Lord of Bretonia! Lord of Bretonia! Próximo! Quero ver esse tanque aqui, velho. Só vou parar de jogar o Air Remorse quando ver esse tanque em funcionamento. O que você poderia ter de oferecer? O que você poderia ter de oferecer? O que você poderia ter de oferecer para mim? Próximo! Eu vou舞icar o cara para mim. O cavaleiro estava recrutando pelo Global E a outra unidade era um montante Tranquilo Lucrezia, chega nesse turno A senhora me protege Valiante Será que agora eles realmente podem subir na terra? Estou na dúvida agora Os caras subindo na terra Faz sentido, porque são mercadores Mas o mod é feito para popular o mar Não a terra O cara está vindo pela terra Estou confuso Eu sei que esse mod foi autorizado Mas não sei se ele mudou o comportamento deles tanto Lucrezia, vamos colocar para você Dois desse Acho que dois desse está bom Aí Depois eu pego a cavalaria Nos lote que falta Acho que é só Vou pegar só mais uma cavalaria Desse aqui Posso me livrar desse Bull Orc Aqui Vou colocar no exército desse cara aqui Talvez depois O lugar do Beast Laird Acho que é mais legal Não sei Que o próximo turno está pronto Sim, general A nação se chama Gastei o dinheiro No modo speedrun Vamos ver Tem que ver como é que ele funciona No campo de batalha Depois vai destruir meu exército Também Sim O lugar do Beast Laird Outro pastor Deixa eu ver se eu descubro aqui Se realmente eles podem subir na terra Agora Nossa, mas eu não consegui nem Dois segundos passando o turn Já estou me chamando de uma cedo Calma aí Warhammer Aquela ferrosa destruída Os anões estão on fire Ninguém segura O meu amigo Deixa eu Deixa eu Por favor Deixa eu fazer minhas coisas aqui Cadê Data de atualização Hum Não estou vendo nada Falando aqui Que elas Sobem na terra Eu tenho visto o seu coração Vem com o Cometo Quem chamou? Para as províncias Para as têxticas Existe O Nogtiro desembarco Ele fez uma emboscada A impressão minha A nação O Jorgen está pronto Quais horas dele É o tempo Por o Cometo Acho que os caras nem precisam mais de ajuda Com os vampiros Já está todo mundo Desculpando eles na porrada Mas tem lugar para apelhar ainda Sim Um plano de sombra Um plano de sombra Deixe-nos Deixem-nos Em marcha E o que o Dowie pode fazer para você Nesse bom dia? E o que o Dowie pode fazer para você Nesse bom dia? Você pode me dar essas tropas E o que você pode fazer por mim? Eu suponho E você também, Everland Cadê você, Everland? Sim Eu não posso garantir sua segurança Especialmente de mim O que você pode fazer para você? Sim Beleza Agora podemos adentrar aqui Se você quiser Onde eu vou colocar esse herói Então eu vou mandar ele embora A nação chama Onde eu vou mandar ele embora? 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 Se você quiser Por semana Você ganha 2000 de evento Que dá 2 levels cada Então por semana você ganha 2 levels Dando 40 ao final Se você quiser O que você poderia ter para acabar o evento? Você sabe da minha alma! Você sabe da minha poderes e da força! Malos, lâmina escura, com sua lâmina escura, está passando no escuro nas províncias do meu lado. É incrível, a falta do que fazer com o Malos tem, eu queria passar pra caralho no mapa. Ok... Pegue a base! Vem a direita Norska, você que escolhe. O que? O que é o seu destino? Eu vou fazer o que você quiser. O que eu falei pra eu colocar? Ah, acho que provavelmente mais uma artilharia, velho. K4. Coloca outro K-Organ. O que você teria de mim? Não vai ter matadores nisso aí, mas... É para o melhor! Por a Cometa! E o meu amiguinho lá, será que voltou o level 20? Aqui, Papai Noel. Para fortalecer o Império! Papai Noel! Pegue o ritmo! Pronto, para a província! No Vermintide não, no Chaos Bane, desculpa. No jogo do Chaos Bane. Mil Minas pode ir para o level 4. Sartosa, melhor guarnição. A Nação chamou! Mudou a árvore de habilidades, mas mudou para bom ou para ruim. Não pode começar a compreender meu poder! Você pode começar a compreender meu poder Eu vou alcançar os homens, mas no próximo turno a gente briga, hein? Eu vou alcançar os homens! No próximo turno estaremos aí. Coloca a liderança O Império! O Império! O Império! O Crésio, o próximo turno está pronto também Fabrinzo Não... Como é que está aqui? Nossa, não consigo pegar isso aqui nem ferrando, velho Você tá louco, a Guardação inteira é etérea, velho Que que é isso, cara? Seis espectros malditos, quatro espadachinhos etéreas, três espectros tumulados e dois guardados da tumba Caceta... Caceta... Todo mundo tem aquele marco ali, velho Nós marchamos Para fortalecer o Império Como é que está essa coordenação aqui? Essa aqui está mais lutável, né? Fora o fato de... Fora o fato de... Ter o Manfred aqui O que o Império pediu? O que? Os anões estão dispostos a me pagar pra brigar aqui, velho Todos aqui... Os Dwarfken honrados O Clã... O Clã Hicto Virou Vassalo... Do... Do Gorfken... O que? Agora? Eu vejo muito. Vamos passar o turno que eu quero ver aí essa monstruosidade da artilharia moderna. Tem potencial para ser uma das melhores artilharias ao lado do dirigível. Tem potencial, vamos ver se realmente vai ser. Tem potencial para ser uma das melhores artilharias ao lado do dirigível. Tadinho, precisa negativar o bagulho não. Vamos ver, vamos ver. Por favor, não vá para o outro lado do Elfos. Obrigado. Acho que é o Alcance. O Exército não está tão forte, dá para brigar. Lançar para a nossa nação! O Alcance e o Amor! Os poderes! Lançar para a nossa nação! Nós somos o Alcance e o Amor! A gente tem que subir até ele para usar o canhão direito. Ou começa aqui. Começando daqui, a gente não precisa fazer isso. Ficam vocês aqui. Ahn... Tem um montante, pode ficar aqui. Ir para cá, a gente organiza melhor aqui em cima depois. Os heróis ficam aqui. Hum... Eu não sabia que você estava no cavalo. Só teria tirado. Mas já que você está no cavalo, então você vai ficar junto com o pior da cavalaria. Os Bicheslayers ficam aqui. Então esse aqui é avalanche normal. É, ele mesmo, hein. É a belezinha. Os canhão tudo... Tem gente aqui dentro? Tem gente aqui dentro? Ou eu estou vendo só as pessoas que estão aqui na formação? Acho que não tem gente aqui dentro, né? Bom, ele está gritando, então deve ter gente aqui dentro sim. Tem alguém aqui dentro? Alô? Opa! 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 Olá, rapazinho! Tudo bem aí? Você tem um belo bigode, sabia? Por que você tem uma espada? Isso vai ser um vento como que ninguém mais o outro. O que você quer dizer? Opa! Opa! Ou não, rapazinho! E flutuante, os dois sendo abaláveis E essa belezinha aqui anda? Eu espero que sim Atire em movimento ainda Os dois atirem em movimento? Tem potencial Bucaneiros, grupo 5 Tá, canhões Vamos deixar vocês aqui Que eu pretendo incomodar eles um pouquinho antes da gente ir pra cima Aí, minha cavalaria pode ficar aqui Na verdade, acho que era melhor eu ter deixado vocês escondidos lá no canto esquerdo, mas tudo bem Nós somos Sigmas Com licença Com licença Com licença Preciso para a guerra Cazucá! Pegue posições! Pegue posições! E rápido! Ordnance pronta! Para o High King! Ataca os Irks! Pegue pedras! Para batalhar! Pegue posições! Para Heldenhammer! Faster! Para os Irks! Por Gol Maraz! Para Heldenhammer! Ataca! Para o Escolar! O Escolar! O Escolar! Seja batalha! Estão prontos para a guerra! Entra os guerras! Os guerras! Para a batalha! Seja o objetivo, Senhor! Muita! Estão prontos para brinquedos! Para combater! Eu vou pôr a guerra! Temos prontos para combater! Está prontos para os guerras! Vamos citar! Estão prontos para os guerras! Estão prontos para os guerras! Estão prontos para os guerras! Sim, Senhor! Para uma batalha! Desaceleração, aceleração, caguei os dois. Desaceleração e aceleração. Vai ser feito! Minas! Sim, general! Quando a Twintail vence! É uma reconhecimento! Vamos! Sim, general! Para a batalha! Batalha e liga no vento! Sim, mansão! Sigmar nos envolve! Sigmar nos guia de um guerreiro! Seguindo! Vou lançar aqueles arqueiros com vocês ali, vamos lá. Vem! 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 É estranho interceptar uma embarcação na terra Mas enfim A gente tem que seguir a roleplay com o que a gente tem Os caras, meu Deus, minha embarcação pirata está vindo um saquear Rápido, encoste o marco aí Os caras teve a ousadia de pegar ainda o negócio de volta Artilharia Muito bem Vem Ulrich! Ulrich, nos matou! Sigmar, nos mostra! Nós somos Sigmar! Vem Ulrich! Drangham! Axe está fora! Vem Ulrich! Veja para a França! Ataca! Minha Ulrich! Vem Ulrich! Vem Ulrich! Vem Ulrich! Vem Ulrich! Ataca! Agora! Feliz Natal! Prontos para a guerra! Vem Ulrich! 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 todos. Mas ainda assim é uma unidade bem legal. Eu não vi ela atirando para todos os lados. O que é o Inglaterra? Deixe-nos ir! Você pode ganhar dinheiro, imediatamente, afundando a tropa Mas você tem uma penalidade Interessante, interessante E é regional isso aqui Gostei, vou desmentir isso aqui Vou atacar de novo porque eu gostei mesmo Mas você afundou uma frota de caça Suas conquistas na água não passaram sem notícia Uma frota poderosa foi despachada para caçar a exata vingança nas suas forças E de novo o evento que é ensertoso Em Tobar e Madrid Ih, rapaz, sinto que ficou uma magoinha, hein? Vamos ver, vamos ver Warhorse Embrace of Pistols Encar my Knight, que que é isso? Ah, é do cavalo lá do regimento normal Coloca... ataca corpo a corpo Sacerdote Sigmar de liderança Seu exército já está pronto para caçar inimigos E vamos caçar inimigos, no caso aqui ó O assessor Calco está com o Grom, ele que está vivo, milagre Lucrezia A senhora está com você Vamos vir para cá Minha renda caiu horrores depois que os caras me batem Quer dizer, que eu bati neles e perdi o comércio Tá doido, cara Se você depender muito de comércio de renda Atacar frota não compensa Mas se você estiver jogando tipo de Norse Porque você não tem comércio com quase ninguém Compensa e muito ainda Se você atrapalha os outros ainda Quanto que o cara quer em Bilbaal ali velho Bordelou Bilbaali Dá Já brincou muito com a minha cidade Sai fora É pior que não apareço aqui em cima né O negócio Vamos Que apareceu várias vezes para cada cidade Seria aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 turnos Com o comércio notificado Se fosse acumulativo Mas não sei se é Vai ser legal se aparecer ali em cima para você a penalidade Lembrando que nessa campanha aqui a invasão do Cabal Dá para vir no No muito difícil Que se não me engano são 10 ou 12 exércitos Mas a do caos principal continua lendária mesmo Eu quis deixar os dois no lendário Para o Arkham não parecer um bosta né Clã Grouch foi confederado Tranquilo por mim já passou 8 picos para ele mesmo Antes dele ser confederado E veio aqui Tchau 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 Inclusive, falando no cabal, acabou de aparecer. Ah, mas eu já procurei os finais por fora aí, porque ele tava demorando muito. Se eu tava agoniado que o jogo não acaba nunca, só enrola, velho. Aí fui procurar os finais tudo do jogo. Mas ele tá longe ainda, velho. Ele tá tentando pegar os finais, mas sem você poder salvar é complicado, velho. Pegue o tempo! Eu tenho voltado. Você requer mágica. Vamos! O que o Emperor pediu? Na marcha! Na marcha! Agora! Com o Sigma, certo! Então, pegue no próximo turno. Olha só. Se não alcance nesse mesmo. Agora a gente pode colocar a torre do sino de Bilbali. A coisa mais unica da cidade portuária de Bilbali é uma grande torre de vigia que fica numa pequena ilha na frente da Bahia. Essa torre tem um grande sino de bronze que é usada para sinalizar frotas que se aproximam durante tempestades para guiá-las. Renda gerada mais 300. Alcança de movimento em mar mais 5% para toda facção. Alcança de... Renda de comércio mais 10% para toda facção. Vigia do patrulheiro mais 100% para os exércitos nessa região e região adjacente. E junto a isso a gente coloca muralha também. Guarnição e muralha depois. O que precisamos? Coloca aqui agora. Quase pegando todas as tecnologias já. Pronto. 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 Eu vou desembarrar de novo. Eu não vou desembarrar de novo. Eu vou desembarrar de novo. Eu vou desembarrar de novo. Sim, meu senhor. Já vou desembarrar. Pronto. 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 Só mais turnos aqui. Aí a gente vai lá jogar um pouco do ponto da Fênix. Opa. Falando do eloctilhos. Olha ele aí. Não ele especificamente, mas a facção dele Ele deve estar tomando um solzinho lá Você conhece os meus poderes e ainda você vem Eu não vou até o deserto agora Tenha paciência por favor Eu tenho tantos planos para a destruição da sua vida A coisa que eu acho estranho dessas frotas é que eu destruí aquela dos elfos lá, dos elfos nobres Só que tipo essa facção aqui do império, dos mercadores, eu sempre estou em guerra com eles Mas a dos elfos nobres, eu não estou em guerra assim Naquela edição parece que não estava, enfim, sei lá Esquece o que eu ia falar, ia falar bosta Deixa eu salvar aqui Desculpe A TV A TV E aí Duda